Leão, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu quinoa e sua disponibilidade despertarão a competitividade. Aproveite isso para fazer as pazes com as pessoas ao seu redor e se sentir melhor consigo mesmo. É preciso cuidar de sua aparência e você se sentirá melhor moralmente. A ajuda externa ajudará a resolver o problema de uma vez por todas. Seu moral voltará com força total. Você tem a tendência de reagir rápido demais. A gratidão está no ar e os relacionamentos que você estabeleceu se tornarão mais profundos e fortes. Você está se esforçando demais e isso está desgastando. Você precisa tirar um tempo para respirar para se manter eficiente. Humor. Você está determinado a questionar algumas escolhas do passado. Você verá claramente de ângulos novos e diferentes. Você progredirá em sua capacidade de entender os outros ao ouvir alguém que é muito diferente de você. Sua perseverança está valendo a pena, pois você se esforça para entender as pessoas ao seu redor. Amor. Você vai acabar com os mal-entendidos, mas para isso terá de ceder um pouco. Você vai esclarecer as coisas na direção certa, tanto que ficará mais calmo. Você deve dar um passo atrás em sua vida amorosa. Isso fará com que você perceba onde errou. Haverá algumas surpresas. O inesperado se revelará maravilhoso. Você precisa abrir mão de planos fixos e se deixar levar pelos ventos da aventura. Isso lhe trará imensa satisfação, mesmo que você não esteja no controle da situação. Dinheiro. Você tem dificuldade para se concentrar em suas contas e manter os pés no chão. É melhor não se envolver em tarefas muito complicadas. Você tem um grande potencial, mas hoje tenderá a duvidar de si mesmo, o que o tornará menos receptivo às possibilidades de expansão. Você superará um check-up de rotina sem muita dificuldade e sairá com um sentimento positivo. Trabalho. Não perca seu tempo em discussões vãs. Chegou a hora de agir com determinação e ignorar os ignorantes. Você terá a oportunidade de mostrar o seu melhor e será reconhecido por suas ações e realizações. Seu ímpeto lhe dará asas. Você se moverá resolutamente em direção aos seus objetivos. Não tenha pressa quando lhe pedirem para fazer algo. Tenha um bom dia leão. Até amanhã.